Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos organizadores pelo excelente e super profissional evento, mandar um salve para o meu querido amigo e mestre, Gabriel Ferreira. Bom, meu nome é Bruno Bueno Poli, eu sou mestrando pela PUC São Paulo e atualmente estou fazendo um intercâmbio na Universidade Martinho Lutero, Hallewittenberg, que fica nessa cidade Halle da Alemanha. E hoje eu vou falar sobre o compatibilismo na Nova Delucidatio de Kant, trabalho publicado em 1755. Eu vou ter que correr um pouco, porque eu tinha me preparado para 20 minutos e eu tenho 15. Então, a estrutura da minha apresentação vai ser a seguinte, eu vou apresentar alguns comentários preliminares sobre esse trabalho, que não é muito conhecido. depois eu vou dar um contexto sobre o compatibilismo e incompatibilismo no século XVIII alemão e, posteriormente, eu vou concluir falando qual é a posição do Kant nesse trabalho. Bom, a única coisa que eu vou falar sobre comentário preliminário que eu acho que é interessante é A Nova Delucidação, ela é um trabalho bastante pouco estudado, inclusive todos os trabalhos que vieram antes da crítica da razão pura normalmente são pouco estudados, mesmo pelos estudiosos de Kant. E do ponto de vista moral ou ético, o que eu acho interessante dela é que ela constitui a primeira exposição da terceira antinomia. E como eu vou tentar mostrar, a terceira antinomia não surge ex nihilo, não surge abovo, não surge do nada. Pelo contrário, ela surge dentro de um contexto bastante específico do século XVIII alemão. E depois eu vou mostrar qual vai ser a solução que o Kant vai oferecer. Bom, então, passando para o contexto geral do século XVIII e oferecendo primeiro uma definição bastante manual e simples do que é o compatibilismo, o compatibilismo simplesmente afirma que não há uma inconsistência lógica entre afirmar o determinismo, a verdade da tese do determinismo e a liberdade. Então, dito num âmbito particular, uma ação pode ser simultaneamente determinada e livre. E o protótipo do compatibilismo no século XVIII é proposto pelo Leibniz. E o que ele vai dizer é o seguinte, olha, uma ação é livre se ela satisfaz duas condições. Por um lado, se ela é espontânea, e espontânea, o Leibniz vai falar lá na Teodiceia, retomando explicitamente, ele cita o Aristóteles, ele vai falar, olha, a ação é espontânea se o princípio da ação está no agente e não fora dele. Então, por exemplo, vamos supor uma ação qualquer, como eu comendo um bolo que está na minha frente. Se aquilo que motiva a ação, como, por exemplo, um desejo de comer o bolo, ou a minha fome naquele momento, é interno a mim mesmo, como nesses dois casos, então, essa ação é espontânea. O oposto de uma ação espontânea é uma ação coagida. Vamos supor, de novo, essa ação de comer o bolo. Se alguém vem com uma arma na minha cabeça e fala, coma o bolo, Bruno, nesse caso, a motivação de eu comer o bolo vai ser externa a mim mesmo, o princípio de ação vai ser externo a mim mesmo, e nesse sentido, essa ação vai ser coagida. Contingência. O que é uma ação logicamente contingente? É uma ação cuja a negação não gera contradição. Obviamente, não gera contradição eu negar que o Bruno come o bolo no momento T1. E outro jeito de pensar essa contingência lógica através da noção de mundos possíveis. Ou seja, a gente pode imaginar, por exemplo, um mundo no qual todos os estados de coisa sejam os mesmos desse mundo atual, e, não obstante, eu não coma o bolo no momento T1. Então, essa ação é contingente. O Leibniz também fala, mas eu vou ignorar aqui, de uma terceira condição da liberdade, que seria inteligência, mas não importa muito para os meus fins. Bom, o que é determinação para o Leibniz? Uma ação é determinada, segundo ele, se ela possui razão suficiente, esse é o termo técnico, da sua existência. razão suficiente, a gente pode traduzir muito grosso modo, isso funciona didaticamente, embora tenha problemas técnicos em relação a isso, como causa. Então, uma ação é determinada se ela possui uma causa que é antecede. No nosso caso, do bolo que eu como, poderia ser, por exemplo, o desejo de comê-lo, ou a minha fome, que é causa de eu comer. Então, essa é a noção de determinação que ele está propondo. E o que ele vai dizer é, olha, a relação entre determinante e determinado é uma relação que tem necessidade hipotética. E por que isso é importante? Porque ele quer distinguir necessidade hipotética, uma necessidade condicional, ou seja, quando eu postulo algo, a minha fome ou o meu desejo de comer o bolo, necessariamente acontece que eu como o bolo, de uma necessidade lógica, ou seja, uma necessidade, algo que, quando negado, sim, gera uma contradição, ou algo que em todos os mundos possíveis deve acontecer. E por que ele precisa afirmar isso de um ponto de vista moral? Porque, então, ele pode dizer, olha, a minha ação de comer o bolo só tem necessidade hipotética. E, nesse sentido, haveriam outras possibilidades abertas àquele agente. Poderia ter acontecido, ou é, ao menos, uma possibilidade lógica que eu, ao invés de comer o bolo, postular da minha fome, comesse o brócolis. Ou mesmo fizesse uma coisa nada a ver, como, por exemplo, falar com o meu amigo. Então, haveria, pelo menos, a possibilidade lógica disso acontecer. E isso leva a uma certa caracterização ou uma certa abertura para você falar que, então, há algum tipo de escolha aí. Bom, tá, esse é o interesse dele na distinção entre necessidade hipotética e necessidade lógica. Bom, então, diante desse quadro, uma ação X, como comer o bolo, é determinada se há um elemento qualquer B, minha fome, o meu desejo de comer o bolo, que explique por que eu comi o bolo e não comi o brócolis, por exemplo. E uma ação X, essa mesma ação de comer o bolo, é livre se esse elemento B, que A causou, é interno ao próprio sujeito e todos os elementos dessa relação de necessidade hipotética são contingentes. E, assim, claro que ele pode afirmar que uma ação como a de comer o bolo, e eu estou insistindo muito no comer o bolo, vai ser o meu exemplo até o final da apresentação, pode ser simultaneamente livre, na medida em que ela é causada por um elemento interno ao próprio agente e determinada, na medida em que ela tenha uma causa. Então, aqui a gente tem o protótipo do compatibilismo no século XVIII alemão. Olha, diante dessa proposta do Leibniz, lembremos, o Leibniz foi um dos grandes filósofos do século XVIII, junto com Wolff e outros, houve uma oposição e houve uma posição incompatibilista que foi defendida diante dessa posição compatibilista. E aqui, uma pequena definição de um incompatibilismo, de novo, o incompatibilista vai afirmar que determinismo e liberdade são logicamente inconsistentes, ou seja, eu não posso afirmar a verdade de ambos simultaneamente, ou um ou outro. Há uma disjunção exclusiva entre ambos. E o protótipo do incompatibilismo, ou da defesa do incompatibilismo no século XVIII alemão, é um cara muito desconhecido e muito obscuro, chamado Joachim Langer. E ele vai falar, Beleza, Leibniz, ótimo, concepção de liberdade como espontaneidade e contingência, noção de determinação, beleza, a gente pode aceitar tudo isso. Mas ele propõe e elabora duas críticas diante disso. Primeiro ele vai dizer, olha, se a gente supõe que as únicas condições a serem satisfeitas pela liberdade são espontaneidade e contingência, Então a gente pode, por exemplo, imaginar um relógio, qualquer ser automata em realidade, um relógio, por exemplo, que realiza uma série de ações, como, por exemplo, mexer o seu ponteiro, fazer o tic-tac, blá blá blá, e a gente vai concluir que essas ações são espontâneas, na medida em que elas acontecem através de um princípio interno do próprio relógio, através de um mecanismo interno do próprio relógio. E não só isso, mas elas também são contingentes, porque, por exemplo, se eu nego elas, eu não gero uma contradição, e eu posso imaginar que em outro mundo possível elas não aconteçam dessa forma, ao invés de fazer o tic-tac, faz pif-paf, ou qualquer coisa do tipo. E, então, se a gente conceber a liberdade sob essas duas condições, a gente vai concluir que o relógio é livre. Mas ninguém, em sua sã consciência, vai aceitar isso. Então, ele vai dizer, olha, espontaneidade e contingência não são condições suficientes da liberdade. Essa é a primeira crítica. A segunda crítica é, olha, a noção de necessidade hipotética que você está tentando introduzir como moralmente relevante, é, em realidade, moralmente inútil, moralmente irrelevante. Porque o que importa é se o indivíduo, diante das mesmas condições postuladas, por exemplo, do desejo de comer o bolo ou da fome, pode agir de maneiras diferentes. E não que em outro mundo possível ele poderia agir sob outras condições, de outra maneira. Então, essa noção de necessidade hipotética de um ponto de vista moral, isso não significa que, de um ponto de vista, por exemplo, da reflexão acerca das leis da física e etc., ela seja inútil, mas de um ponto de vista moral, ela é inútil, ela é irrelevante. E aí ele vai propor a própria concepção de liberdade como um ato indeterminado da vontade ou, se a gente quiser, uma prima causa. Ou a gente ainda poderia colocar no sentido kantiano, da crítica da razão pura, como liberdade transcendental, a capacidade de iniciar uma série causal. Então, uma ação X é livre, se ela não possui razão suficiente, se ela não possui uma causa. Então, óbvio que aqui a gente tem uma posição compatibilista, no sentido de a ação X não pode ser simultaneamente livre e determinada. Se eu afirmo que eu sou livre ao comer o bolo, então eu não sou causado por nada, se não um ato da minha vontade, um ato espontâneo, um ato primeiro da minha vontade. E aqui é óbvio que ele está se alinhando com a tradição da liberdade e da indiferença, ele vai discutir bastante isso. Bom, quando a gente chega na velocidade, o que a gente vê é o Kant defendendo um tipo de compatibilismo completamente dentro da tradição lagnitziana. O que ele vai falar, e aqui eu cito, é nas ações livres dos seres humanos, enquanto são consideradas como determinadas, o seu oposto é certamente excluído. Ou seja, se eu suponho que há uma relação entre o meu desejo, uma relação de necessidade hipotética, entre o meu desejo e comer o bolo, então está excluído de antemão quando eu coloco o meu desejo de comer o bolo o não comer o bolo. Se comer o bolo é X, não X está excluído. E aqui eu continuo. Mas elas não são excluídas com base em razões postas fora dos desejos e inclinações espontâneas do sujeito, como se o ser humano fosse forçado por uma certa necessidade externa a realizar suas ações. Pelo contrário, é na sua própria inclinação das suas vontades e desejos que as suas ações são determinadas por uma conexão certíssima, mas voluntária. Então aqui fica muito claro que o critério é de origem. Uma ação é livre ou não a depender da origem dela, se ela é interna ou não. Se ela é interna, ela é livre. Se ela é externa, ela não é. Mas o Kant concorda com a crítica do Langer e ele vai dizer, olha, a distinção entre necessidade lógica e hipotética é moralmente inútil. Pode ser interessante em outros campos, mas do ponto de vista moral, é inútil. E aqui eu cito, o oposto de um evento assumido como separado pode, digamos, ser pensado e, portanto, é possível. Por exemplo, eu posso pensar que eu não como bolo, que não X acontece em algum outro lugar. Mas e daí, diz o Kant? Ele não pode, entretanto, acontecer, pois com base nas razões agora existentes é suficientemente certo que não acontecerá de fato. Ou seja, de um ponto de vista real, não há outra possibilidade postulado o meu desejo de comer o bolo que não há outra possibilidade além de eu comer o bolo. Então, de um ponto de vista real, não faz diferença dizer que há uma necessidade hipotética ou uma necessidade lógica, porque não há uma possibilidade real de eu agir de outra maneira ao eu postular meu desejo. E, portanto, a ação X, a ação de comer o bolo, pode ser simultaneamente livre e determinada. Então, aqui fica claro que ele exposa essa concepção compatibilista. Bom, conclusão. A resposta do Kant não é nova, na medida em que ela simplesmente está pegando esses elementos do leibnizianismo, e não só do leibnizianismo, mas também do wolfianismo. Mas o que ela introduz de novo é... Ela, de certa forma, torna mais consequente a posição leibniziana, absorvendo essa crítica do Langer. O que eu acho interessante da nova elucidação também é que a terceira antinomia fica claro aqui, se você contextualiza, que a terceira antinomia tem seu conteúdo derivado de uma discussão que já estava presente no século XVIII. Então, ela não surge do nada. E eu acho que tem outros interesses dentro, colocando ela dentro do desenvolvimento do Kant, mas isso eu posso deixar de lado. Bom, acho que deu certo, né? Uns 15 minutos. Deu bem certinho. Muito obrigado. É, eu estava cronometrando aqui. Não, não, deu bem preciso. Obrigado, Bruno. Muito boa apresentação. Eu abro agora para as perguntas. Se alguém tiver público presente, público virtual, temos cinco minutos. Pergunta. Parabéns, Bruno, pela apresentação. Muito boa, muito didática. Obrigado. Eu tenho interesse particular por Kant, até pelo fato de gostar de filosofia alemã. E eu gostaria de fazer uma pergunta com base na tua conclusão ali, a respeito do desenvolvimento do pensamento de Kant. Se a gente considerar, por exemplo, alguns comentadores de Kant, como Robert Hanna e Paul Geyer, eles vão considerar Kant como o centro da filosofia moderna. E isso por razões óbvias. Só que essa consideração que eles têm por Kant, como o centro da filosofia moderna, se deve muito ao período crítico dele. E aqui a gente está diante de um livro pré-crítico. A minha pergunta é, considerando o desenvolvimento de Kant, o quanto da nova dilucidácio está presente, por exemplo, na crítica da razão pura? E em como ele responde ao problema da fundamentação dos princípios da física newtoniana? Obrigado. Da física newtoniana? Assim, o que eu posso dizer, do ponto de vista do conteúdo, a resposta é completamente diferente, no período pré-crítico e no período crítico. Em realidade, o Kant, já na década de 60, vai mudar completamente a posição dele em relação à nova elucidação. Então, por exemplo, no período crítico, o central para ele, para responder à terceira antinomia, é a distinção entre fenômeno e coisa em si. E aí, você tem uma série de debates acerca de se isso é uma posição compatibilista, incompatibilista e etc. Mas isso não está nem um pouco colocado nesse momento. Nesse momento, ele está dentro dessa tradição Leibniz-Wolfiana e continua nisso. Mas, desculpa, eu não sei seu nome, mas eu não entendi muito o vínculo que você fez com a física newtoniana. Eu me chamo Alex. Eu só queria saber se tem alguma influência na crítica da razão pura, como aparece repercutida na terceira antinomia, se tem alguma outra repercussão nesse sentido. Não, tá. Eu acho que eu estou entendendo para onde você está indo. Sim, assim, a mecânica newtoniana é determinante para o Kant aceitar a tese de que, nos fenômenos, no âmbito fenomênico, vale a tese do determinismo. Ou seja, vale o princípio causal. Tudo tem alguma causa. Toda a existência é causada por uma outra existência. Isso é mecânica newtoniana. Só porque o Kant está aceitando a mecânica newtoniana que ele está aceitando essa tese. Então, nesse sentido, sim, a mecânica newtoniana tem uma influência no como o Kant vai elaborar e apresentar a terceira antinomia ou como ele vai responder a ela. Isso sim. Obrigado, Bruno, pela apresentação e pelas respostas. Agradeço ao Alex pela pergunta. Obrigado.